E aí, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela hein E aí Tem segredo porra, é a nova geração da putaria Quando a buceta limpinha é tratamento especial Vigua, vinguadinha na buceta com gosto de bala Sabu, sua buceta, nada, caroja Logo e a verde Vende, 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 vende E as novinhas É o Vulti que tá mandando E as novinhas É o Vulti que tá mandando E as novinhas É o Vulti que tá mandando E as novinhas É o Vulti que tá mandando E as novinhas Quando a buceta limpinha é tratamento especial Vinguadinha na buceta com gosto de bala A buceta lá na cora logo e a vende E as novinhas Pede, 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 pede É o Vulti que tá mandando E as novinhas É o Vulti que tá mandando E as novinhas E as novinhas